Todos vocês que estão aqui no palco, quanto mais ouvir minha voz, mais relaxada ou relaxada você fica, quanto mais relaxada você fica, melhor você se sente, eu quero que você imagine agora que você faz parte de uma banda, é, você veio tocar pra esse público maravilhoso aqui de Santo André, ao invés de você assistir o show, você veio tocar pra esse público, talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso não importa, porque hoje a sua realidade qual que é, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, porque eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento, daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três, quando chegar no número três, você de olhos fechados só vai segurar, só vai segurar o instrumento que você mais gosta e se preparar pra tocar pra esse público maravilhoso, um, dois, três, de olhos fechados, segura o seu instrumento isso, violão, e tá, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, é normal bateria, isso, só segura de olhos fechados, isso, antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina o seu instrumento agora isso, ó, tô falando, atabaque, deve ser, é, atabaque, bateria, isso, vai afinando, vai afina, afina, flauta, acho, não sei isso, vai afinando, isso, ó, eu tenho um violão, é um contrabaixo, eu vi o nome aqui, não sei isso, vai afinando bateria, nossa vida, isso, afina, afina bateria, isso, ó, flauta, acho que o sax ou flauta, não sei instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, toca jazz, vai, toca, 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 vai, atabaque, tá baixo, vai, 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 violão, 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 vai, sei lá, vai, aqui, ó, eu não sei, tô jogando videogame aqui, ó, não sei o que é aqui, Espera aí. Vai, toca, Manta, vai! Estou jogando milhares, não sei, Júlia. Vai, vai, toca a batera, vai, vai, vai. Vai, vai, toca o violão, vai, vai, vai. Toca, 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 cabalho. Vai, vai, vai. Toca, vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo agora pro Rock. É o Rock agora, Rock. Vai, arrebenta. Arrebenta no Rock, vai, Manta, vai! Arrebenta no Rock, vai! Arrebenta, arrebenta! Vai, 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 vai! Arrebenta, vai, vai, vai! Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. 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 Só que inverte a mão! Inverte a mão! Fica mais difícil! Inverte a mão! Inverte a mão! Fica mais difícil! É mais difícil do que eu não vou! Eu vou invertir! Eu atapaco invertido! Eu estou tentando invertido! Vai, inverte! Inverte a mão! Vai, inverte! Inverte! Inverte a mão! Vai, vai! 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 Presta atenção agora! Presta atenção! É o mesmo instrumento! Só que ao invés de tocar com a mão, você vai tocar com os pés! Toca com o pé! Com o pé! Com o pé! Com o pé! Toca com o pé! É o mesmo instrumento com o pé! Só com o pé! Só com o pé nesse instrumento aí! Vai! Vai! É o mesmo instrumento! É isso! Vai! Cadê? Eu vim com o pé! Vai! Eu atapaco aqui com o pé! Toca com o pé! Com o pé! Isso! Vai! É o mesmo instrumento! Só que a gente vai tocar de uma forma diferente agora! Presta atenção! Banda! É o mesmo instrumento! Só que vem se tocar com o pé! Presta atenção! A gente vai tocar de uma forma diferente! Não vá sem o pé! Não vá mais com o pé! Beyes instrumento, pensem! Toca com o pé! Toca com o pé! Vai! 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 Vai, vai, 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 vai! 3, 2, 1. Ótios abertos? Que isso? Ótios abertos. Muito bem, quero que vocês imaginem agora 3, 2, 1, olhos abertos? Abertos ainda, é... Oi, bem, ei! O sol já nasceu lá Quero que vocês imaginem Agora aquele dia gostoso Pode ser na praia, no campo Aquele dia agradável com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Sabe quando aquele solzinho Às 9 da manhã começa a bater na janela E esse dia promete Porque será o dia mais quente do ano E a temperatura começa a subir A partir de agora Você começa a sentir o calor Tomando conta do seu corpo agora E a temperatura sobe para 22, 23 25 graus agora 27, 28, 30 graus Você começa a sentir O suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca Você começa a sentir É muito quente É um calor insuportável 40 graus agora Começa a se abanar Só isso que te alivia Se abana Vai se abanando 45, 48 graus agora É o dia mais quente do ano E o suor escorre pela nuca Pela testa Calor atrai mosca Espanta as moscas É muita mosca Abana o coleguinha do lado Para ajudar Dá uma força Abana Ai, abana o colega Dá uma força para o coleguinha do lado É muito quente 50 graus É como se você estivesse no deserto E aí, claro Aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir de agora Começa a cair Para 30 20 19 graus agora Começa a fazer frio O dia mais frio do ano Chegou 18 17 Ai, que frio Insuporto 16, 15 10 graus agora O dia mais frio do ano Chegou Aquele vento gelado Começa a bater na sua cabeça É muito frio Aquela chuva gelada Começa a cair Você começa a tremer de frio Aquele frio Muito frio Como se você estivesse pisando Numa geleira Ai, que frio Insuportável Sou o amiguinho do lado Que te esquenta Abraça Abraça o colega do lado Para ajudar Dá uma força Ajuda o coleguinho Ai, menos 5 graus agora Que frio Insuportável 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal E você se sente muito